Você pode não querer um carro chinês, pois há quem diga que eu sei que eles melhoraram e sua tecnologia pode até estar à frente das marcas tradicionais. Mas eu prefiro esperar. E vou rodando mesmo com um motor a combustão ao invés do revolucionário elétrico. Neste caso vão aqui duas observações. Em primeiro lugar, os chineses não fazem só o elétrico puro, mas híbridos também com uma excelente tecnologia, que tem o motor elétrico e também o combustão. Em segundo lugar, você já pode até estar rodando com um carro chinês sem saber, como o SUV Ford Territory ou o novíssimo carro Volvo EX30 ou até um carro que não foi fabricado lá, mas projetado lá e produzido aqui, como por exemplo, o Chevrolet Onix da GM.